Legendas por TIAGO ANDERSON 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 É isso aí, abre meu filho, correga essa polissalha Chegamos em algum lugar doido Mais metralhes aqui, aqui dá pra entrar de Morph Ball Vou entrar aqui primeiro Ok Cheguei num lugar muito louco Hum, peraí Que é isso aqui? Quebrei bagulho Ah, vim aqui só pra isso? De novo essa porta? Eu não vim por isso Pelo menos eu não quis vir por isso E não dá pra voltar, né? Caralho Hum, tá vendo que esse lugar é labirintal? Sempre parece que você voltou pro mesmo lugar Quebrar isso aqui Quebrar esse outro Deixa eu ver aqui Apenas uma parede com phaser Mais phaser por tudo quanto é lado Ai meu Deus, e agora? Eu não sei mais pra onde eu tô indo Opa! Achamos! Esse kermissa tá bem aqui na nossa frente E temos um bagulho aqui, hein? Que que é isso? Que que é isso? Ok, então vamos usar Grey Polacio Vaza Beleza Pegamos mais um Energy Cell Mais uma bateria Já temos... Temos três no total, né? Duas já usamos lá em Valhalla E temos um em mãos Com isso Com isso Desligamos tudo, minha gente Aí, ô... Pode destruir isso aqui? Deixa eu escanear Ok Ok Desce aqui, pronto Beleza Agora sim Agora aceitamos o Seeker Missile Aí Agora podemos usar Cinco Missiles de gelo de uma vez Basta carregar aqui, ó Caralho, não quis usar agora o Missile Mas beleza Vai! Tem uns bichinhos aqui Pra matar E eventualmente pegar um Missile Caso acabe, né? Também não vai ficar preso aqui Por causa de Missile, né? Enfim, vamos andando Já sabemos como funciona, né? Agora a música começou a ficar sinistra Porque o bagulho vai ficar sinistro Óbvio, né? Que isso, ó... Uma pontezinha aqui Tem algo aqui? Não tava assim antes, não Vai que tem uma pontezinha dessas E tem um item, né? Mas também tem que prestar Um pouquinho de atenção No... No barulhinho, né? Tô ouvindo barulho de metróis doido aí, hein? Caralho, eles fugiram mesmo Que bosta Eles fugiram mesmo, chão da puta, rapaz Olha que doidera É pra vir por aqui mesmo Daqui onde eu vim, afinal, né? Ai, caralho Ai, caralho Lá vem eles Asa da minha frente Acho que eu não sei matar vocês, não? Nossa, aqui é a missa pra ver aquela porta Rapidinho Ok Só dando uma olhadinha nos arredores Só pra me certificar, né? Aqui não tem nada Tem mais dois caminhos Vou pra esquerda Vou pra esquerda Opa! Tá fazendo aqui, rapaz Beleza, já matei outro Aqui vai dar pra entrar com o Morph Ball Será que tem algo aqui embaixo? Não, né? Tô andando então Aqui tem elevador Aliás, esse buraquinho da Morph Ball Já sei onde termina Não precisa voltar pra lá É, então vamos pro elevador Bora! Beleza! Vamos andando É, não tem tantos metróides por aqui, né? Agora, o que que os metróides estariam fazendo aqui em Elise, hein? Ih, tem uns metróides lá embaixo, hein? Caralho, foi só falar Ok Au! Que isso? Tá doido, rapaz? Oi, merda Caralho Uma é você primeiro E agora, você Ah, na minha frente Caralho Esses metróides São foda Uma olhada aqui Com calma Ah, é mais dois Nossa sequer mísseis aqui Pegou? Acho que não pegou não Muito angular o trajeto desses mísseis Caralho, eles não congelam não, né? Caralho, essa foi por pouco Caralho Aqui perto de mim Ai, meu Deus Onde foi parar? Olé! Fui embora Ahn... Eu lembrei daquele... daquele... daquele tanque de energia, hein? Esqueci, não Aqui dá pra ver se você quer... se quer mísseis Abre rapidinho Aquele metróide ainda tá atrás de mim Vaza! Ahn... não é aqui que tá o tanque não, né? Ah, meu Deus! Quanto metróide! Caralho! Não congelou ninguém! Os metróides... Deixa escanear aqui Fez o metróide Hum... entendi Bom, vou usar hipermode Que eu tenho energia de sobra aqui Venham agora, venham agora Venham! Ah! Eles vieram mesmo! Ai! Caralho! Morreu! Cadê? É... beleza, beleza, beleza Tranquilo! Tranquilizei o local aqui, hein? Agora, cadê aquele tanque de energia, hein? Necessito Abre aí Ah, tá aqui Ah, esse aqui, esse aqui é meu Poxa! Bom, agora... Nos resta descer, né? Vou ter o pé daqui Cadê? Ah, ali Beleza Então é por isso que os piratas morreram, né? Cadê esses metróides aí? Não, bem feita, né? De certa forma Se fuderam Muito gosto Subindo aqui Pá! Abre Vamos chegando aqui em outra área Mais piratas, chatos Vê se tá vivo, né? Não importa, vai morrer já já Eima ele, Jesus! Tem nada aqui, não? Tem nada aqui, não Então, vamos andando Ah, agora sim, podemos dar rolezinho de... Ô, caralho! Rolezinho de caralho Vou meter esses dois metróides aqui Antes que ele me atrapalhe Ok Ah, esses mísseis aqui também Aproveitando a deixa E vamos meter... Ah, não! Vocês aqui! Lá na minha frente É, aparentemente eles não vieram encher o saco, não Vamos dar uma passeadinha comigo ali Ok Essa porta aqui dá pra liberar Baixa só um mísselzinho E ok Chegamos na parte de cima, né? Da... Aquela sala doidona Vamos liberar isso aqui com o Sicker Missile Ok Vai abrir aí, né? Ah, um elevador Ah, um elevador E isso aqui? Será que vai pra baixo? Se for pra baixo vai ficar chateado Ah, não! Tá aqui a expansão de míssel Ah, meu Deus! Vamos voltar então Pegamos a expansão que eu queria Há muito tempo Há vários vídeos atrás Agora podemos descer tranquilamente Ótimo Tô feliz Agora podemos destravar isso aqui, né? Um já foi Tem uma ali do outro lado Vamos destravar bem rápido E uma daquele lado ali Só que eu vou precisar chegar lá do outro lado E agora? Hum... Elevador, né? Esse elevador só desce Aí é que tá Preciso de um Kisuba Ah, lá em cima, né? Óbvio, né? Agora o elevador já tá destravado, né? Vamos lá Chegamos aqui Preciso ir lá pro outro lado Será que dá pra tirar aqui? Ah, ótimo Bem conveniente isso Vai! Ai meu Deus, errei Ok, agora vai Aí! Beleza Acabou, né? Estravou aí o... O hamburguerzinho da bomba Agora podemos puxar Bem, voltei aqui Foi levemente interrompido Agora sim podemos chamar nossa nave, né? Tá aí Pronto, vem, vem buscar Tá chegando aí com a outra parte da bomba, né? Olha o peso do caramba aí Chegando Chegando Deu uma encaixadinha aí na bomba E pronto Agora vai levar Como é que ela desceu? Pulou do nada Eu tava lá em cima, mas... Ok, né? Bom, agora pra onde eu tenho que ir mesmo? Acho que... Eu acho que tá lá... Lá... Lá na PQP Agora o que que eu faço? Ó, vamos embora, né? Tem que fazer Vamos ter que sair dessa área e ir lá pro início de Elisia Do que eu me lembro Na parte inicial que a gente começou aqui esse planeta Então vamos até lá Será que é aqui mesmo que eu tenho que ir? Não, não, não Viu, hein? Acho que é pra aquilo... Não, não é pra... Não, entendi, 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 entendi Errei, errei Não é pra vir no... Na parte central, não Na real Pra dar uma volta aqui... Nisso tudo Entra na porta É isso aí, né? Acho que é, é isso aí mesmo Vamo sair daqui, nessa área Agora vamo voltar pra área mais normalzinha, né? Vamo aí, dando um rolezinho de bondinha, de Elisia Rapidinho E... Chegamos! Agora tem música de novo Nossa, já tá toda desconfiada, né? Toda armada e pá Passa por aqui, onde tá a terceira bomba Terceira parte da bomba, né? No caso Tem que agarrar um pouco aí, né? Ai ai Faz parte, metroid é isso Abre! Ai, deixa eu ficar chato Negócio de carregar e pá Esse aqui... Essa parede, descreve o ataque Bem de leve Entra aqui É aquele que a gente entra, né? Ou não? É isso mesmo? É isso mesmo É isso aí mesmo Vamo, vamo, abre, 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 abre Uiik Uiii Agora pra onde eu vou? Acho que é pra esse lado, né? É isso aí É isso mesmo? É, é isso mesmo Ummm Bora, rapidinho Bem rápido também Beleza, e aqui Vamos só ver a direção de novo Porque as vezes eu me perco E eu acho que fui Mais ou menos ligeiramente pro lado errado Mas dá pra contornar isso É irreversível Vamos vir pra cá Abre aí, por favor Por favor Agora, é por aqui mesmo? É, é só seguir praticamente uma Trajetória reta Vai ficar tudo bem Espero Subir aqui, beleza A gente não veio aqui ainda não, né? Acho que não Estranho, eu não lembro dessa área Acho que tem uma expansão ali, hein? Acho que só rola com o Spider-Ball É ali que tá a expansão Vamos lá pra cima, então Ah, tá aqui o início da pista Que merda Queria o Spider-Ball agora Esse é um daqueles itens que a gente pega mais tarde Que imposto Enfim, vamos seguir em frente aqui, né? Que jeito Ai, 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 ai Ah, meu Deus, caí Puta merda Onde eu fui parar, hein? Ah, pelo menos não funcionou, né? Foi como se eu tivesse alcançado sem cair Porque eu cheguei a pisar, né? No... Naquela plataforma Mas enfim, voltamos aqui Deixa eu ver mais ou menos qual direção deve seguir Então Eu devo Subir Não Eu devo andar aqui Nesse andar de baixo Depois subir Andar pra lá Entendi Tá chegando, então Tá chegando Papo de poucos passos pra chegar agora Ai, ai Vamos lá Ah, nesse pedaço aqui, né? Ok Ai, aquele barulho de item Me incomodando de novo Que eu sei que eu não posso pegar ainda Oh, bosta Vamos andando, então Subir aí de elevador E pá Agora tá nessa portinha Tamo quase chegando, gente Ah, peraí Ah, tá, é aqui Ui Cheguei antes do raio laser Beleza Abre Abre, caralho Ah, meu Deus Vamos ter que andar por isso de novo Vamos cagar Raio laser em mim de novo É Cagando mais bolinha em mim Esse promete ser mais difícil ainda, né? Porque Tô chegando no final do meu objetivo Claro, eu mereço isso, né? Mereço mais dificuldade Claro Aí Ota merda Começando de ar Essas paradas, meu irmão Bora Puxa a atenção Ali Ali Beleza É só manter a mira certeira, hein? Olha lá, olha lá Vai soltar outro Vai cagar mais um Certeza Cagou outro Caralho, tá cagando pra caralho, mano Com o diarreia de luzinha, meu irmão Porra Enfim Chegamos Até que enfim Estravar essa bagulha aí com o sequer míssel Tá acabando meus mísseis, hein? Estravei o bagulho ali, hein? Acho que é da bomba, hein? Hum, tá vindo uns passarinhos doidos aí Chamar logo minha nave Venha Vem buscar seu outro pedaço de hambúrguer aí Caralho Eu tava indo naquele trambolho, mano É maior que a nave, mano Aja força, hein? Caralho Isso é um bagulho muito sinistro, mano O cachorro certinho, ó Olha lá Que isso, hein? Beleza, levou Não sei pra onde, mas levou Beleza Fala aí, cabeção Ok, onde é isso? Ah, obrigado por responder Obrigado por responder Minha pergunta Vamos ver Onde é a Spiral Ward É pertinho Vai ser mais ou menos Caraca, vou ter que dar uma volta de novo Ah não, mas tem aquele canhão ali Ótimo Vai ser muito útil Ai, meu Deus Quase que eu caí Falei Beleza Vamos lá pro outro lado Caralho Que força Ó, tem outro ali Pra destravar Com esse quermíssil, né? Beleza Esse vai pra onde? Hum O lugar onde ele já foi Tá bem perto Tamo bem perto, né? Na real Ah, peraí Vamos Beleza Acho que eu tenho que descer Ou não Acho que eu tenho que descer mesmo É Ó, vamos lá Vamos descer Chegando aí De boa Tranquilo Tá aí o cabeção Vamos lá Vamos lá Pra Spiral Rod Só pra Me assegurar, né? Vamos Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Abre aí Beleza Aqui Beleza Agora tem que botar A bombinha aqui Com a nave Dá uma dropada aí Caralho Olha o tamanho Do trambolho Colocou a bombinha aí Aê Agora Nossa nave Tá leve, leve, leve Beleza Beleza Vamos voltar lá Pra sala do cabeção Pra ver o que a gente vai fazer com essa bomba aí Vamos ver onde a gente enfia essa bomba aí Beleza Sobe Oh meu Deus Eu fiquei com medo desses bichos aqui Beleza Agora a gente sobe Vamos falar com o cabeção agora Beleza Estamos chegando aí Epa Merece É limpezinha essa sala Olha o cabeção aí Fala aí Uhum Ok Ih, que merda Quem vai fazer isso? Ah, é pra mim? Ah, deve ser fácil Aí uma corticinizinha Missão pra gente é brincadeira aqui, hein Agora vai desgrudar o espiral rod do Do bagulho Olha ali o escudo do Leviathan Ok Ok Ah, entender Oh louco Olha que cuzão, né? Nós sentimos muito que essa missão te coloca em um perigo mortal Mas não tem outro jeito, né? Boa sorte Pé da puta, né? Esse cabeção, né? Vamos lá Qualquer coisa é prazer em conhecê-lo Fui Pé da puta Matei teu amigo Aliás, você morreu também, né? Porque tu explodiu Na minha face Vamos Chegando lá Vamos dar uma puladinha pra lá Chegamos onde devíamos chegar Arrolar uma cutscene Vamos desgrudar aí, ó Desse local E vamos descer Estamos caindo Só que não Tá flutuando Vai, essa estrutura aí vai voar em direção ao escudo Porque tudo vai cair em cima dele Atenta a vida de quebrar aquele escudo Pra expor o Leviathan Então vamos, né? Não tem outro jeito Vamos lá Ficar aguardando aí Beleza De boa aqui Oi Inimigos? Agora? Ai, que merda Os piratas estão chegando Que merda Ok Vamos lá então, né? Temos que devido a esses lugares dos piratas Caralho Essa parte é uma merda Estrutura Estrutura do bagulho Temos que defender este local, hein? Vai, vai Destrói Destrói Caralho Ai, meu Deus Eu caí Que merda Fiquei distraído ali Com essa nave Tá quase sendo destruído, hein? Esses piratas aí Morreu Caralho Morram, morram Sai, 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 sai Vaza Toma É, tá quente, né? Se fodeu Caralho, outra nave Outro hipermoso Bora Foge não, rapaz Vai daqui Toma Toma Meu Deus Outro pirata Tem mais pirata aqui? Tem mais ali, olha lá Mais safadinhos Ae Morre Fugindo, né? Vai fugir não, hein? Vai fugir não, hein? Esse candanga aqui Essa porra Que não é pra tu brincar, não, hein? Au Hum, tem mais uma nave ali, hein? Toma Queima Asa da minha frente Temos que defender este lugar Todo puxo Caralho Vira da puta Mais hipermode, hein? Aê Olha o outro vazou, né? Bom Parece que conseguimos, hein? Chegamos aí No Leviathan Beleza Agora o bagulho é ativar isso aqui, né? É isso, né? Ah, aqui é onde é possível pra gente fugir, hein? Beleza Cinco minutos Ah, meu Deus Vamos entrando e tal, né? Beleza Tempo se... O que que é isso? Rapaz, deu tilt Ai, caralho Porra, tinha que ser agora pra dar tilt Caralho, mano Assistência técnica de Elisa tá foda, hein? Vamos lá Beleza Beleza Não temos muito tempo Cadê? Ah, ainda tem que derreter essa porra aqui Vai, 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 vai Bora, 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 bora Cadê? Ah, tem que consertar isso aqui Caralho, meu Que estraga dessa porra Bora, bora Mira Não falha comigo agora, hein? Ai, caralho, tá tremendo tudo aqui Calma, caralho Tô indo Não Caralho Ai, meu Deus Vamos lá, vamos lá, vamos lá Não Consegui, consegui Beleza Um já foi Tem mais, né? Caralho, tem mais mesmo Gosto Tanks aqui Vamos lá Caralho, que são complexos, hein? Mira, não fale comigo agora Beleza Não fale comigo Fica isso aqui É um mais foda que o outro, puta É Essa porra tá tremendo também Três minutos, caralho Bora, 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 bora Aê, beleza, beleza, beleza Foi Ah Tudo online, beleza Descendo aí Esses bichinhos aí Sai, 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 sai Não tem tempo não Xiu, xiu, xiu Xô Fiquem aí Melhor vocês fugirem também, hein? Não, vocês vão ficar na merda Abre Abre, meu filho Caso de vida ou morte aqui Cadê, cadê? Tá pelo outro lado Ok Beleza Podemos ir agora? Vambora Vamos lá Vambora Vamos que vamos No trenzinho aí, hein? Beleza Dropamos a bombona aí Caralho Meu Deus Caralho Foi mal Caralho Que destruição da porra É, conseguimos Destruímos o escudo do Leviathan É, isso aí Conseguimos Agora vamos descer Claro que funcionou A ideia toda foi minha Mentira Foi do cabeção Ok Claro que sim Não precisa nem pedir, meu filho Montar lá a localização do Leviathan É, da semente, né? E vamos até lá Agora Não precisa da minha nave Minha nave Tá logo em frente, né? Bom Então vamos Vamos até lá Abre aí, meu filho Tô com pressa Torra Acho que eu tô de brincadeira aqui Caralho Na real Eu tenho que chamar minha nave Pra eu vir pra cá, né? Beleza Vainha Tá chegando Minha nave Tô chegando Na coab Ok Bom 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 É isso, né? Vou salvando por aqui E ficando, né? Também É Amanhã a gente vai lá No A semente de Elisia Destruir esse outro Leviathan E salvar mais um planetinha Beleza? Amanhã a gente faz isso Falou, valeu Tchau Fui Tchau 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 Tchau